Ele é barbundo! Mano, é um velho, isso ai é um velho! Vem pra cá, vem pra cá! Ele tem uma barbona real! Ai, ai, ai! Calma, calma, calma! Sobe, dai! Relate, relaxe! Tinha trancado! Mano, se falar que é um jogo, alguma coisa... O problema é que eu tenho medo de chamar a polícia E vocês estarem zoando, alguma coisa assim, mano Eu não tô zoando, cara, eu tô tremendo! Você viu, Ju? Para, cara, você viu de frente! Eu vi, mas sei lá, quem que pode ser, mano! A gente tava de boa na sala, ai, do lado, ele chegou correndo e falou assim Mano, tem alguém aqui! Ai, ele disse, não, tá troando a gente, é brincadeira! Ai, eu falei, não, gente, se ele falou que viu, viu! Quando a gente veio pra trás, o cara tava assim, no vidro, né? Mano, só que eu vi ele de frente, ele tem uma barba E ele tem, tipo, uma boina Só que não dá pra ver o rosto, porque eu só vi ele no muito escuro Jaqueta? Não vi jaqueta! Jaqueta de couro? Ai, aqueles velhão, clichê! Tipo, tipo, máfia de filme Italiana? É! Parece um bufo O que a gente faz? Eu não vou dormir aqui hoje, não O que a gente faz? Tô falando sério, o que a gente faz? O que não parece é um personagem assustador Só que é um cara, mano, é um velho! Entendeu? Se fosse um personagem de máscara, eu ficaria mais tranquilo Se fosse, tipo, um palhaço do dark web Algum bicho, porque aí eu sei que a personagem é alguém de mano. Eu tentei procurar o anônimo Algum personagem junto, mas não, só tá esse Porque ele, a brisa é, ele não é um personagem Ele é um cara de barba, entendeu? Esse que é o medo Você viu ele, tava claro quando você viu ele? Você viu tipo, o de perto? Você viu como? Mano, eu tava lá no fundo, e você sabe que tem problema de visão Mas eu vi um vulto passando, daí eu falei Mano, velho, é um cara! Aí realmente era um cara, mano Confere a porta que tá trancada ali só, rapidão Coloca assim, mano Porque pelo menos a gente quer a porta trancada Se a gente ver que vai ficar sério, a gente liga pra polícia E dane-se, entendeu? Não tem o que fazer Ou a gente tenta ir ver, ou a gente, mano Querendo ou não, a gente tá em seis A gente vai pra cima dele Mano, por isso que é o problema A gente nunca sabe Esse que é o problema, gente A gente nunca sabe Isso pode ser uma brincadeira de algum amigo Então, mas aí a gente é uma polícia e alguém zoando É o Mamute zoando a gente É alguém, é o Natan É o... entendeu? Esse que é o meu medo Só que aí a gente tem medo também do normal, tá ligado? Se fosse anônimo eu estaria mais tranquila Porque eu conheço Mas agora é um velho do nada Mano, eu não sei Eu tô pensando em eu ligar pro anônimo, sabia? Pra ter certeza Vai que atende, sei lá E ele sabe, fala Mano, é sério, a gente tá correndo um risco Eu vou olhar, vou mandar mensagem agora Pera aí, rápido Pera aí, vamos mandar mensagem Você não quer ligar pro mamute? Gente, já faz um tempo já Já mandei mensagem pro anônimo Mandei mensagem pro mamute Ninguém responde Que barulho é esse? Meu Deus E nada Eu tô aqui fora pra ver se eu vejo alguma coisa Se eu vejo alguma cena e alguém indo embora Mano, aquela luz piscando assusta muito E eu acho que eu vou sair com o pessoal Porque tipo, a gente ficar trancado aqui dentro do quarto Não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu? Porque se for algum jogo Ele vai deixar alguma dica Sei lá Gente Deixa eu falar com vocês Você viu ele? Nada, fiquei ali olhando Pra ver se alguém sair e tal Vocês ouviram algum barulho? Mano, eu só ouvi um barulho estranho ali na frente Só que eu não sei se era da rua Isso foi um novo jogo aí Então, mas aí que tá Pra gente saber se é um novo jogo A gente vai ter que sair Então não adianta muito a gente ficar aqui trancado, tá ligado? Vamos sair mano, a gente tá junto Não tem o que fazer A gente ficar aqui, tipo assim Eu acho que se ele quisesse fazer algum mal mesmo Ele já teria arrombado a porta Já teria, sei lá Mas se for a estratégia dele Tipo esperar a gente Calma mano Então, mas esperar a gente Se fosse alguma coisa ruim A gente teria chamado a polícia Ele não ia ficar esperando aí dentro Entendeu? Eu não sei Mano, eu prefiro sair Não dá Vamos sair Relaxa, eu vou na frente Vem Vem Relaxa, vem todo mundo Vem de boa Vamo andar tranquilo Qualquer coisa, a gente corre e volta pro quarto Se tranca de novo Se a gente vê que é muito sério A gente liga pra polícia e dane-se Relaxa, relaxa Xiii, xiii Pra ver se você escuta algum barulho Eu não escutei barulho nenhum Vem de boa Vem de boa Vem de boa Vem Maria Vem Maria Vem Maria Volta Solta Calma Maria Silencio Maria Ele tá perto de você Ele encostou em você Silencio Você tá onde? Calma aí Calma aí Calma aí É o... Tá trancado Maria, calma Relaxa, relaxa Me fala o que você tá vendo O que tá acontecendo? Mas você tá vendo ele? Ele tá aí? Mas ele tá aí? Ele tá longe de você ou ele tá perto? Ele tá longe ou perto de você? Maria Ele trancou a porta Ele tá perto da porta Ele tá perto da porta Se eu falar ele vai escutar O que que você quer? Você pegou a minha irmã pra quê? Ó Já tô avisando Pode ser brincadeira Pode ser qualquer coisa Eu vou chamar a polícia, tá bom? Só quero saber o que que é Só isso João, liga pra polícia logo Vou ligar Calma, calma Pega o seu nome Eu não tô com o seu nome Espera, espera Ele tá me ouvindo, Maria Ele tá perto da porta Ó Solta a minha irmã Solta E a gente conversa Eu entro Não sei Solta a minha irmã logo Solta ela Solta logo Calma Vem Vem Cadê ele? Desce, desce Desce, desce, desce Será que ele quer falar comigo? Não Ele tá aqui Eu vi ele, eu vi ele, eu vi Mano, eu tô com... Você quer falar comigo? Calma Relaxa, mano, relaxa, relaxa Eu falei pra ele soltar ela que eu ia ir lá Se ele quiser conversar comigo Ele é meu ponto Ele tá na porta Você tá vendo? Você tá falando sério? Tô falando sério Ele tá na porta, ele tá na porta Ele tá na porta Ai Vai pra lá, vai pra lá todo mundo Maria, o que que ele falou pra você? Ele fez alguma coisa? Nada Mano, na hora que ele pegou a Maria eu fiquei desesperado Eu fiquei literalmente desesperado Mano, eu tava muito nervoso Calma Ele tá lá em cima ainda Ele tá lá em cima ainda Ele te puxou pelo braço? Eu não vi ele te pegando, mano Vocês não conseguiram ver mais nada? Não, eu só vi a barba dele Ele tá tampando o rosto dele inteiro Eu não vou ficar aqui não Eu vou subir aqui mesmo Calma, eu sei que ele não... Mano, ele não desceu Ele não desceu Subi foi muito pior Ele tá lá Mas eu quero me trancar Mano, eu tô achando que ele quer falar comigo alguma coisa Esse que é o problema, entendeu? Por isso que eu quero subir lá Mas você perguntou, João Então, mas ele não fala Ele falou Você ouviu a voz alguma coisa? Não Ele ficou quieto longe de você? Sim, ele só me jogou lá pro banheiro E aí você ficou lá e ele ficou lá, parado? Ele ficou na porta Na porta de onde você tava batendo Fica aqui vocês Qualquer coisa eu vou falar pra correr vocês correm Relaxa, relaxa Bom Eu quero saber se ele quer falar comigo alguma coisa, mano Não vai adiantar ficar assim Não vai, não vai, não vai, não vai, não Fica aí, isso, fica aí Olha daí Henrique Olha daí Que ainda dá pra ver Você quer falar alguma coisa comigo? Calma Calma Eu tô vendo ele Ele tá fazendo sinal com a mão pra mim Eu não vou entrar, calma Eu tô, eu tô Eu acho que eu consegui pegar ele pela câmera aqui um pouco Relaxa, relaxa Ele tá um pouco longe Calma, calma Eu tô vendo ele fazendo sinal com a mão Eu acho que eu vou entrar Calma, calma Ele tá me chamando Ele tá fazendo assim Maria, ele te liberou pra eu ir lá Entendeu? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu vou entrar, vou deixar a câmera aqui Eu tô pegando ele Não, calma, calma Fica, Maria, fica Eu falei que eu ia, eu falei que eu ia Maria, eu falei que eu ia Maria, eu falei que eu ia Eu só quero saber o que ele quer Eu falei que se ele liberasse a Maria ia entrar O que que ele tá fazendo? Ai, o que foi? Ele tá com a mão em mim Eu vou sair Calma, não só Calma Ele tá... Vai, vai, vai Sai daí Ele não tá falando nada Mas ele tá passando a mão em mim O que foi isso? Você quer alguma coisa? O que você quer? Será que ele quer mostrar? Ô, João Sai daí, sério Mano, ele tá olhando Ô, João Calma Ô, João Calma Ele viu que vocês iam subir e ele se trancou lá Vem cá Caraca, eu tô nervoso Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Mano Eu olhei ele de frente, só que tá no escuro Eu não consigo ver de convenção Eu só vi a barba Ele tem a barba muito grande Vamos deixar ele Calma, calma, relaxa Ele tem a barba muito grande Eu fiquei Espera, mano Eu acho que é alguma coisa Eu fiquei do lado dele Ele ficou passando a mão no meu ombro Assim, ó Ele é doido Ela pegou a marinha Mas aí que tá Eu acho que ele queria conversar comigo Ou mostrar alguma coisa Não queria, João Agora você vai conversar com ele Não falou nada pra você Mas ele ficou passando a mão no meu ombro Mas não, porque ele tá diferenciando Na hora que eles viram que vocês foram subir Ele correu e se bateu lá fora Olha aí, esse puxinho de força Óbvio, tá doendo meu braço Tchau 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 Tchau